Oi, gente! Eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você curtiu o tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E hoje eu vim trazer a fórmula mágica do amor. Como assim, Tata? Fórmula mágica do amor? É, cara, vocês nem sabem. Eu não, né? Na real, foi. Deixa eu até dar uma colinha no nome aqui, ó. O psicólogo Arthur Iron elaborou uma seleção de perguntas que diz ele que se tu colocar duas pessoas frente a frente e se essas pessoas responderem uma determinada lista de perguntas, numa determinada ordem, vai rolar um lance ali no cérebro delas e que elas vão se apaixonar uma pela outra. Vai despertar o gatilho da paixão na cabeça das duas. Como assim? Eu não acreditei nisso quando eu li. Aí, esses dias, a internet trouxe à tona de novo essa lista de perguntas. Porque o Iron, já esqueci o nome dele de novo, Arthur Iron tinha elaborado essa lista em 1997. E ele garantiu que funcionava. Sabe por quê? Porque o casal que testou a lista com ele, depois se casou. Funcionou, gente. O casal que testou, que participou desse experimento aí com ele, depois convidou ele pro casamento. Olha só. Aí, esses dias, uma colunista do New York Times falou, Ah, não. Como assim? Preciso fazer esse teste. Inclusive, eu tava afim de fazer esse teste também, só que não comigo. Óbvio, porque eu sou uma pessoa comprometida, como vocês sabem. Eu fiquei até pensando em convidar vocês, duas pessoas e tal, pra fazer o teste pra ver se funcionava. Porque eu desacreditei. Vocês não sabem qual foi o resultado da colunista do New York Times. Deixa eu até pegar o nome dela aqui. Mandy Lane Catron. A Mandy Lane Catron tá namorando, tá apaixonada pelo cara que fez esse teste com ela. Vocês acreditam nisso? Desacreditei. Pra quê? Tinder. Ah, um dos quesitos do Arthur Iron era que essas duas pessoas fossem desconhecidas, entendeu? Porque parece que essas perguntas aí vão fazer com que elas se conheçam ali, no ritmo certo, ativando os gatilhos certos da mente, do cérebro humano e pá e pá, entendeu? Se as duas pessoas já se conheceram antes, elas já têm registros uma da outra e aí já não ia rolar. Tem que ser assim, ó, duas pessoas desconhecidas pra poder fazer o teste. Legal, né? Achei muito legal, cara. Achei muito legal mesmo. Vocês querem saber algumas das perguntas? Se vocês ficarem muito curiosos, eu posso deixar aqui na descrição a lista das perguntas. São 36 perguntas. Como assim? Ai, cara, será que eu disponibilizo ela pra vocês? Uma lista assim um pouco, um pouco secreta. Vou disponibilizar, vou disponibilizar. Tô nem aí, tô nem aí, tá? Tô nem aí. Se tu quiser, tu pode pegar a lista aqui nos comentários e pedir pra alguém aí fazer um esquema contigo, chamar tu e outra pessoa, essa pessoa intermediária aí pode bancar um cupido aí, quem sabe? Fala assim, miga, tô precisando muito desencalhar. Essa expressão é péssima pra começar a história, né? Encalhar. O que é encalhar? A encalhar é uma pessoa que deveria estar nadando, mas não, ela tá ali, um ser no caso, né? Sofrendo. E uma pessoa que não tem namorado não tá sofrendo. Pelo amor de Deus, vamos mudar essa expressão. Enfim, chama a tua amiga e tu fala, amiga, tô querendo arranjar um boy. E aí, brother? Tô precisando descolar uma mina aí pra mim. Nossa, que homem escroto que eu fiz, né? Acabei de fazer um homem bem escroto. Mas enfim, chama o teu brother aí, a tua amiga e pede pra ela dar uma de cupido, pra ele dar uma de cupido e arranjar alguém que tu não conhece e fazer esse teste contigo. Quem sabe, quem sabe? Aproveita que eu vou deixar a lista aqui na descrição e pega ideias de assunto pra puxar com a pessoa que tu tá apaixonada e tu não tem assunto. Cara, né? Vai dizer, a maioria de vocês me manda direct, mensagem, e-mail, DM, enfim, perguntando. Papo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tenho assunto pra puxar. Agora eu tenho 36 questões, eu não sei por que que eu fiz assim, pra te ajudar a puxar assunto. Então, olha aqui na descrição que essa dica é muito boa. Vou ler algumas das questões mais peculiares aqui. Cuidado pra não se apaixonar por mim, hein? Cuidado pra... Cara, cara, cuidado pra não se apaixonar por mim, só digo isso. Brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus. A número 1 começa assim a lista. Se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo com quem jantar, quem você escolheria? Quem vocês escolheriam? Outra pergunta. Você tem um pressentimento a respeito de como vai morrer? Cara chocada com essas perguntas. Cara arrepiou. Olha, eu nunca pensei nisso. Será que eu deveria pensar? Vocês já pensaram em como vocês vão morrer? Nomei três coisas que você e seu parceiro parecem ter em comum. No caso, meu parceiro quem é? São vocês. Meu parceiro de pesquisa são vocês. Então, eu não vou saber nomear três coisas que eu tenho em comum com vocês. Mas pensa aí. Três coisas que eu tenho em comum com vocês. Pode ser na aparência, pode ser no jeito, pode ser no signo. Eu sou de peixes. Pode ser na cidade que nasceu, que mora. Eu sou de Floripa, o estado, Santa Catarina, o país. O país, a gente já tem uma coisa em comum, hein? Nascemos todos no Brasil. Alguns em Portugal. Não tem alguém aí que nasceu em outro país? Deixa aí nos comentários. Então, vejam aí. E aí, deixa aqui nos comentários as três coisas que eu tenho em comum com vocês. Ai, que legal isso, cara. Muita identificação. Esse cara que desenvolveu, esse psicólogo aí, ele realmente sabia o que ele tava fazendo. Agora eu tô entendendo o que que é. Realmente são perguntas que fazem com que role uma aproximação. Gostei. Gente, como são 36 perguntas, são muitas perguntas. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo todinho respondendo essas 36 perguntas pra vocês. O que que vocês acham, hein? Assim vocês iam poder me conhecer melhor e eu ia poder conhecer melhor vocês também. Talvez uma live. Hum, legal, hein? Fazer uma live com essas perguntas pra gente trocar um pouquinho mais de informações um sobre o outro. O que que vocês acham? Acho legal. Acho bem legal. Eu vou ficar bem feliz de poder fazer isso com vocês. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, eu recomendo esse vídeo aqui que tá muito legal. Fiz com muito carinho. Acho que vocês vão gostar. Tem mais vídeos também nessa playlist aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever clicando na minha cabecinha. Não esquece de deixar aquele like. Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!